Imagens captadas durante as gravações e descobram os vídeos exclusivos da Repórter Web, nos bastidores e com os concorrentes. No Facebook, participe na troca de ideias e faça-se ouvir com os seus amigos e os mentores. A voz do Portugal. O que mais no sítio da RTP e no Facebook. Descoberto um dos maiores mistérios. Um crime que chocou o país. Uma grande investigação do Semanário Sol, em associação com a RTP. Quinta-feira, no Telejornal, Fecha no Sol e na RTP Informação. Com a papota experimental vais brilhar. Este programa é patrocinado por Colkinet.